Você já pensou sobre a palavra transformação? Então, transformação não é simplesmente você ir no banheiro, fazer uma maquiagem, botar um pó, cortar o cabelo, pintar o cabelo, tirar, fazer barba, bigode. Isso aí é maquiagem, tá? É transformação superficial. Quando a gente fala transformação, é você sair do lugar que você está agora para ir para um outro lugar, num nível superior. Você amplia sua visão. Então, a dica que eu dou para você, nesse final de ano, para que você possa mirar uma transformação mais profunda na sua vida, é identifique os seus pontos fracos. Escolha um ponto fraco, um pensamento, um sentimento que tira você do sério, que te sabota, que te enfraquece, que tira a sua energia, que deixa você, digamos, mais impaciente, mais fora de si. Escolha esse pensamento e decida que, a partir de agora, você vai vigiá-lo, você vai se empoderar para que você possa acessar o que tem melhor dentro de você e construir uma nova realidade no próximo ano. E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá.